Fala, povo! Eu sou o Val, o Jean, o Guilherme, e esse é o Covil dos Jogos. Sei que você está esperando aí o Zubiside Black Plague, nós também, os escravos estão aí editando, mas enquanto eles não terminam de editar, vamos, Segundon. O que você tem a dizer, Segundon, para nós? Segundon é um jogo da Masquioca, do designer Simon Haver, é um jogo de 2 até 6 jogadores, o tempo aí é uns 30 minutos, é um jogo bem divertido, no Family Game, as mecânicas dele, a ação simultânea e a administração de cartas, um jogo bem bacalhinho. É um Family Game, mas dependendo do grupo e do grau de cachaça que você tiver, vira Party Game. Jogar cartas nos outros, pode virar até briga. É bem bacana. Bom, Jean, o que você tem a dizer pelos componentes, o que você achou? Aqui no Brasil, o livro é com clave. Cara, as cartas são de boa qualidade, são firmes, a caixa está bem feita, o tabuleiro está bem feito, a arte bem feita, o único porém são os meeples. Por quê? As pecinhas, que poderiam ser mais, vamos dizer assim, detalhadas, não? Você queria que tivesse olhinho e boquinha no peãozinho, que é isso? Eu queria, velho, poderia. Poderia, é legal. Poderia. Bracinhos, cara, bracinhos. Isso diz muito sobre vocês. Vamos aí para as regras e para o gameplay. Eles vão fazer um homemade com o pacinho, com o pacinho, com o pacinho. Aí vai ganhar selo. É maravilhoso. Bom, gente, vamos explicar aqui o segundo ano. Não tem muito o que explicar. É um jogo muito simples, né? Está aqui o tabuleiro. Nós vamos jogar aqui com cinco jogadores. Vocês já conhecem o Guilherme, já conhecem o Jean. O Gustavo, que já ajudou a gente em alguns vídeos. O Léo, que já ajudou a gente em alguns vídeos, para compor aqui, porque o segundo ano é bom e é com muita gente. Como é que funciona? Como se vence o segundo ano? Nós vamos ter cinco turnos, cada turno com cinco rodadas de carta. E aquele que estiver em segundo lugar aqui na trilha da vitória, vai aumentando. Um, dois, três, dez, dez, dezesseis, vai caindo. O que estiver em segundo lugar, ganha os pontos do lugar que ele estiver. Por exemplo, está aqui no sétimo e ganha sete pontos, desde que tenha alguém à frente dele. No final dos cinco turnos, quem tiver a segunda maior pontuação, ganha o jogo. Então o negócio aqui é ser o segundo. E como é que anda? Como é que a gente vai pegar esses pãozinhos aqui e vai andar? Pãozinho esse aí que o Jean tem alguns ressalvos, vocês vão ver nas considerações sinais aí. Cada um de nós, vamos só dar um exemplo aqui para o pessoal entender, vai ter cinco cartas na mão. Agora eu vou passar só duas. O tempo de vídeo é menor. A gente vai pegar e vai olhar. Eu, por exemplo, aqui estou com... Aqui. Uma que dá mais cinco. Uma que dá menos três. Se eu jogar essa mais cinco aqui no Gustavo, o personagem dele, vocês veem aqui, é o amarelo. Tudo bem. Ele vai andar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai parar aqui. Mas para você ver, eu posso jogar. O Guilherme pode jogar aqui nele. Um... Menos três. Menos três. E aí ele andaria. Dois. Dois só. O Jean pode jogar no Leo aqui. Mais três. Mais três. Por que que isso acontece? A gente conta. Um, dois, três agora e joga a carga no cara. A preferência, se você for apreciador de futebol, é aquele negócio. Você olha para um lado e toca para o outro. Para ninguém ver a sua real atenção. E você pode receber um monte de cartas. A única regra diferente é que na última rodada, na quinta, você só pode jogar a carta de si mesmo. Existe, vocês podem ver aqui, um número aqui, 26, que é da regra estratégica. Nós não vamos tratar de estratégia hoje. Hoje nós vamos tratar de farra. Então, é um jogo simples, vocês vão ver aí agora, já jogando. Não vai ter mistério não. Começa a rodada, a gente vai embaralhar as cartas. Cada um embaralha do jeito que acha melhor, mas quem já foi jogador de cartas de game, embaralha assim. Toda rodada não vai dar para embaralhar assim, né, galera? Ninguém aguenta. Né? Um dia você grava um vídeo de segundo onde, quase 30 minutos, você tem 20 dedos e eu embaralhar em cartas. Isso. E depois você faz essa cagada que eu fiz aqui. Vamos lá, para agilizar, um em cima e embaixo, um em cima e embaixo, um em cima e embaixo, um em cima e embaixo. E assim, até todo mundo ter 5 cartas, porque são 5 rodadas. Olha, é bom se você tiver um aplicativo, pode somar os modos funcionais. Já deu 5? Já deu 5. Todo mundo aí confere. Ou um papel e caneta, que é um aplicativo antigo, mas muito funcional. Então, eu estou com azul, veja, que charme. Jean, está com branco? O Léo. Ele disse, o Jean está com branco, porque não é o Jean, entendeu? Ele é outra pessoa. É, eu estou com amarelo. Pode chegar lá para cá, seja tipo. Isso. Eu, Guilherme, estou com preto. Tudo bem. Então, agora, vou contar 1, 2, 3 agora e a gente joga um coleguinha, beleza? Ou em você mesmo. Ou em você mesmo. Na última rodada, só pode ser em você mesmo. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Não é que é prática, anabilidade? 1, 2, 3 agora. Está com amarelo. Anemigo? Então, vamos resolver aqui o Jean. Eu ando 6. Jean é um camarada corredor. Com força. Ando é 6. Ele é o branco. 6. Descarte. Léo. Ando é 4. Recebeu 4. Ando aí o seu peãozinho maroto. Gustavo. Você é alvoxa. Desculpa. 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 Eu falei que com bebida é melhor, mas não tem tanta, né? O Gustavo anda 5. Você nada? Nada. Nada. Eu também estava a ver. Estão nós dois lá ainda. Estamos perdendo. Nesse caso aqui, quem está em segundo, é o Gustavo. Ele estaria ganhando 4 pontos, mas ainda tem 5 pontos. 5 pontos. A bebida está demais. A bebida está muito alta. Esconde o álcool aí. Vamos lá? Mais uma rodada? 1. 3, 2, 1. Agora. Não estou no meu barriguinho. Eu ganhei muitas cartas. Muitas cartas. 5. E o avanço mais um. Vai lá. Ele, o Jean. Eu, o Jean. Nem Jean. O Gustavo. Eu fico parado. Eu ganho incrível. 2, menos 2. É a Ema tem mais, aquela que nós não estamos sabendo usar direito, mas ele fica parado. O Leonardo, nada. Que alegria. Então, nesse exato momento, eu e o Gustavo estamos ganhando 5 pontos. Bora lá? Bora lá. 1, 2, 3 agora. Nossa, Deus do céu. Então, Jean. Você é do Leo. O Leo. O Leo. Então, vamos lá. Jean, você ganhou mil cartas aqui. O que aconteceu com você? Eu vou... Já, rapaziada, ali, olha lá. Vou voltar 3. Ele anda o 2 para frente. Não, anda 3. Para ser só o primeiro, para ele não dar nada. 1, 3. Mostrou o 2 aqui? Não. Mostra aí, para o Leo. 2, 3. Com menos 3. Com menos 3. Então, na soma total, eu volto 3. Aqui, no 4. Eu recebi mais 3. Então, eu estava no 4, eu volto 7. Liderando. É o líder. Outro. Acabou? Não, não. Acabou. Acabou essa rodada. Essas 4 cartas, ele já pagou. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Opa, ganhei cartas. Isso que é mais para você. Eu recebi 2, menos 1, olha só. Aquela empurradinha barota. Volto aqui para o 3, que é um ótimo lugar. Eu, Gerardo. Opa. Avanço 4. Lider. 4, 8. Eu, recebi mais 1. O Leo. Então, eu fico junto com o Jean. Agora. Eu recebi 1, menos 1. Então, volta. Volto para o 4. Agora, a última carta. Você só pode, eu ganho você. Isso. Mas, nem por isso, nós vamos parar de contar 1, 2, 3. 1, 2, 3, agora. Vamos. Não precisa mostrar a carta toda hora, né? O meu anda 1. O seu anda 1. Eu volto 2. O do Leo volta 2. O do Leo volta 2. Volto 2. Eu volto 1. Bom. Veja só. Aqui nós temos a Lebre. E aqui a Taiparuga. E quem ponto 1 no final foi o Leo. Mas, na história da Lebre e da Tartaruga, a Tartaruga veio assim, hein? Você veio. Escutem isso, hein? Olha a previsão. Opa. Agora o Gustavo vai usar aquele recurso aplicativo de papel e caneta. Vai anotar aí o Leo com 6 pontos. 6 pontos por quê? Porque ele ficou em segundo, a Lebre está aqui em primeiro. 6. Vamos embaralhar tudo de novo agora. Opa, tá casando. Tá casando com quem? As caras de Tartaruga. As caras de Tartaruga. Coisa boa, o Leo. Vai ter festa, vai ter uma manhã. Olha o que é. Olha o que é. O Leo está ganhando, hein? Olha o meu conhecimento da certeza que você ganha. Nesse exato momento, o Leo está em primeiro, com 6 pontos, e nós todo mundo está ganhando porque estamos em segundo com 0. O Leo está ganhando, nós vamos dividir a vitória. Silêncio, morre. Todo mundo aqui vencendo de uma estratégia. Pronto. Ai, ai, ai. Vamos lá. Doeu, hein? Não, não, não. Tranquilo. Vamos começar, então? Vamos começar. Ok. Ó. 1, 2, 3 agora. Obrigado, gente. Nossa senhora. Obrigado, gente. Já vai disparar com mais 5 de nota. 14. Eu ando 2. E fizeram essa cordezinha. Eu. Aqui, né? Eu volto 5. Então eu estava aqui mesmo. 6. 6, mas eu ando 1. E o Guilherme, o Otávio, anda 4. Eu ando 4. Ah, eu falei que a Tertaruga ia chegar. É que eu dou um turno de batalha. Começa a jogar depois. Bora? Bora. 1, 2, 3, agora. Opa, ganhei muitos aqui, hein? Ganhei o menos 3 ou mais 2. Volto 1. Eu ando 1. Porque eu fui 1 mais 3 e menos 2. Aqui, ó. O Guilherme, menos 2 e mais 3. Avança 1. Estou falando? Não paro de avançar. Eu ganhei o mais 4. Despacinho. 1, 2, 3, 4. Está ganhando 6 pontos. Bora? Bora. 1, 2, 3 agora. Agora. Foi o único turno pra mim mesmo. Eu volto 2. Eu volto 1. Avaninha agarrada. Eu também volto 1. Eu volto 3. Não, volto 2. Eu estou com mais 3. Isso. Avança 2. Já voltou? Não. Aí, ó. Chegou na linha de largada. E Jean. É firme e forte. Ele está ali. Está ali. Desparado. Na liderança. Bora? 1, 2, 3 agora. Essas roupas vão ficar retardadas. É que ela bateu, cara. Demolou saindo a sua mão. Avança mais 1. Está lá, né? Vai faltar tabuleiro pro dinheiro. Eu recebi isso aqui. Que resolve mais 2. 1, 2. Eu recebi o incrível mais 1. Aí. Junto. Eu não recebi. E a última rodada. E agora a última rodada. Todo mundo joga em si mesmo. 1, 2, 3 agora. Ó. Surpresa. Me surpreendido que a carta ganhou. Eu recebi. O Jean está lá no topo. Anda mais 1. Está aí. Ah. Mas se julgar mais. O Jean não passa de 16. Ele continua lá insistindo. Aqui. Eu mais 2. Curso para o 7. Eu volto. Então, para o 4. Eu ando 3. E eu volto 2. É. O Jardim começou aqui. Terminou aqui. O Paulo pontua 7. 7. Estou ganhando. Estou ganhando vocês. Estou embaralhando. Se o editor for amigo de vocês. Ele vai cortar isso. Vocês passam por isso toda hora. É. Aqui agora. Mas se não for. Vamos para a terceira rodada. Terceiro turno. Dá um corte. Embaralho. Pois embaralho. É. Dá um corte. Eu ainda estou tentando entender como é que o Paulo faz. Dá um corte. Mas fica bem embaralhado. Você pode ver aqui. Não tem intriga. Todo mundo com 5 cartas. Sim. Dá uma olhadinha aí para ver o que é. Vamos lá? 1, 2, 3 agora. Foi. Vou para disparar aí. Quem foi que me julgou isso? Foi eu. Viado. Então. Fui para 12. Eu já estou sentindo meio escuro. Eu aqui também. Deu uma disparada bacana. Foi para 9. 9 né. Eu estava com 2 mais 4. É a tartaruga aí. Viagem. Aí ó. Viu? E o Gustavo. Eu mando um só. Eu ganho menos 3. E mais 4. Isso. E eu fico quietinho. E o Jean lá. Na liderança aqui. No 16. Boa hein. Então. 1, 2, 3 agora. O que será que você vai fazer? De mim? Obrigado. Eu te agradeço. Menos 3. Volta. 1, 2, 3. E o menos 2. Estou tentando voltar né. Eu mais 3. E eu mais 3. Hã? 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 Ganhando 12 pontos hein. Nossa. Que coisa né. Vamos lá hein. 1, 2, 3. Eu já ando 3. Já ando 3. Tá lá. Eu ando 1. Eu ando 3. Você anda 5. Ando 5. Anda 5. Tá lá também. Tá lá também. Eu ando 2. Quando você olha tem uma caída na sua frente. Vamos ver nisso. Vamos lá. 1, 2, 3 agora. Que isso. Que desnecessário. O Jean. Que aí eu ando 1. Volta 1. Eu sofri aqui. 1, 2, 3. Vou 2. Eu vou voltar. Isso. É a última né. E nesse momento Jean está ganhando 15 pontos. Esparou. Todo mundo só pode ganhar em si. 1, 2, 3. Já. Você viu. Se segurando assim a carta. Quase que se pode. Jean é a menos 4. Volta para o 11. Eu menos 2. Número 10. Eu menos 3. Volto para o 13. Eu menos 1. Volto para o 6. Seguro mais 1. Volto para o 6. Então Jean ganhou aquele 11 pontos gostoso maroto. Né? Tá aí liderando. Terceira rodada são 5 hein. Baralá, baralá, baralá. Não só o baralho. Não só o baralho. Agora eu vi mal. Agora eu senti firmeza aí. Boa hein. Não sei. Não tem minha mão ainda. Por enquanto é quem está ganhando essa parada aí. Por enquanto é que está o Paulo com 7 pontos. Opa. Como é que é que é? O Paulo é o segundo. Eu estou com 11. O Renato está com 11 pontos. Tudo bem Jean? Bem. Vamos lá? 1, 2, 3 agora. Isso aqui é para quem? Isso é para o Jair. Isso é para o Jair. Esse mais não. É para o Jair. Eu foguei. É. E para você também Paulo. Eu estou com um monte aqui. Tudo para você mesmo. Nossa. Agora eu fui para a liderança. Agora eu fui para as cabeças. Boa hein. Mais 9. Fui para o 16 direto. Obrigado gente. Eu mais 6. Cadê? Aqui ó. Fui lá para o 16 direto. E aqui eu estava ganhando 3 pontos. Tem maroto hein. Opa. Fatorando. Vamos. Vamos lá. 1, 2, 3 agora. Tomei 3 cartas de novo. Vamos lá para o pessoal dar uma conferida. Volta 4. Mais. 3. Com menos 3. Com menos 4. Volto 4. Volto 12. E eu aqui. Volto 2. E eu. Volto 2. O Melton decidiu chegar ali. Fatorando de novo. Vamos lá. 1, 3, 2, 1. Eu não sei porque é que o pessoal está encostando tanto de mim. Eu tenho meus 2. E o mais 1. Volto 1. E eu tenho mais 1. Dispara. Eu tenho mais 2. E o Melton tem mais 1. Avança. Então. Vamos lá. 1, 2, 3 agora. E eu para variar. O pessoal joga em mim sem pegar de farro. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Para 8. O Guilherme aqui. Ficou parado. Mais 1, menos 1. Parado. O Gustavo. Volta 1. Agora é cada um julgando em si. Olha o que que dá. 3, 2, 1. Agora. O meu. Menos 3. 5. Gerardo. Está lá na ponta. Mais 1. Dispara. Eu. Menos 3. Vou para o 9. Eu com mais 2. Volto para o 8. Menos 1. Volto para o 4. Então. Segundo. Guilherme. 11 pontos. Eu ia ter empatado. O Léo está ganhando. Você não ganhou. Estão aí liderando. Então foram. 4. Pandavas. 4. Essa é a derradeira. Você sabe o que tem que fazer agora. Não é, Léo? Comprar. Mandar o Paulo para cima. E você ganha o jogo. Você não acha que ele vai te dar uma rasteira. Ele vai te mandar para o primeiro e ganhar. Ou mandar ele para a primeira. Enfim. Amor, é porque que não é não. Eu gostaria de dizer que nesse negócio aí. O meu apoio é negociável. Até que ganhar o jogo agora não é difícil. Você ficar em segunda ali. Ah, não. É. Se alguém conseguir ficar em segunda. Completando 10 pontos. Isso. Vamos lá? Minha mão aqui está. 1, 2, 3 e agora. Minha mão aqui está agora. Acredito. Vocês combinaram mesmo, hein? Ganhei 7 pontos. É para o 12. É para o 12. Eu volto 3. 1, 2, 3. Ele iria fazer companhia. Mas eu ando 1 e saio daqui. Gustavo, eu ando 3. Eu ando 3. Trazendo a corrida de recuperação. Bora? Bora. 3, 2, 3, 2, 1, já. É o 4. É o 4. Passa uma carta de perninha. É mal. O que é seu é seu. O meu mais 2, menos 2. Fica no mesmo lugar. Mais 2 para mim. Mais 2 também. Mais 4 para mim. Guilherme. Vai para o 12. Aí. Dividindo o segundo lugar. Opa. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Nossa. Que carta errada. Eu ganhei. O mesmo sapo te manda para frente, te manda para trás. Aí eu fico no mesmo lugar. Está faltando cooperação nessa aí. Eu ganhei 2, menos 2 aqui. 2, menos 1. 2, menos 1. Perdão. Aí dá menos 2. 2, menos 2. Para o 10. Eu ganhei mais 1. E vim no segundo lugar. Com o pau. Vamos lá. 3, 2, 1. Isso aqui é tudo para mim mesmo, Guilherme. De certeza? Eu voltei 3. 1, 2, 3. Eu estou fora desse páreo já. Bom, eu vou andar 2. Eu vou andar 1. Não vai não. Não sei para onde. Agora onde vamos andar? Agora todo mundo joga a carta em si. E vamos ver o que deu. E eu estou achando que vai dar um empate técnico aí entre o Jean e quem vai votar. Vamos ver. 1, 2, 1. O meu é menos 3. Eu volto. 1, 2, 3. O Jean volta 2. Eu ando 1. Ando 1. Olha a virada. Eu ando 1. Ando 1. Menos 1. Jean em plaga 14 pontos. E o Guilherme não estava ganhando. Ganho em segundo. Com 11 pontos. 11 pontos. Cara, você guardou um... Você perdeu no final. Olha, cara. Eu achei que o Leandro ia votar. Aí é pontuar. Não, a carta inteira. Às vezes era de menos... Foi a vida, cara. Pois eu joguei achando que você não votaria. E aí você ganhava, você e o Guilherme. É a vida, cara. Bom, vira aí o gameplay, né? Teve aí a participação do Gustavo e do Leo. Vamos às considerações finais. Jean, e aí? O que você acha do Segundon? Eu gosto muito. O jogo que quem ganha é o segundo. Eu vou evitar qualquer tipo de piada com o Vasco. Não pode ser que alguém tenha essa piada e não goste. Dá um dislike, né? Mas vamos lá. Cara, Segundon, como vocês viram, é rápido. É divertido. Jogar card com um coleguinha, cara. Tem nada melhor, né? Calma, né? Joga na frente dele. Não joga no card, né? Pega na cara do cara. Não é assim. Não, mas vocês entenderam. E sua nota? Vamos aí, vai aparecer aí na tela. A nota, pela diversão do jogo, pelas risadas e tudo, vai em 3,5 Meeples. 3,5 Meeples, 7. Uma nota de 0 a 10, né? De 0 a 10. E uma 10 também seria. É, não dá lá. E aí, Guilherme? O que você acha do Segundon? Recomenda? Recomendo sim. Para a família brasileira? Recomendo para a família brasileira. É um jogo bem bacana, ok. Para a game mesmo, bora se divertir. Pega ele ali. É um jogo rápido, não precisa ter aquela... Até o mesmo jogo de aquecimento, né? Você pega antes de jogar algo mais pesado, um Aldrich, um Twilight Imperium. Você pega e joga o Segundon antes pra você dar umas boas risadas antes. Ok? Achei bem bacana, minhas notas são igual do Jean. 3,75 Meeples. Isso, que é diferente da dele. É, 3,5. É igual na diferença. É, foi bom. Deu 7,5. 7,5. Bom, gente. Vamos olhar na 2 ali. Pode cá. O Segundon, eu gostei muito dele. É um jogo, um Getschop que é muito simples de explicar. Todo mundo aprende, né? Gosta. Tem um pouco de estratégia, mas não é tanto. Ele tem um modo estratégico, nós não tratamos dele aqui. Porque a gente prefere mais um modo mais festivo. Modo zoeira. Quanto mais álcool, melhor no jogo. E quanto mais gente também, né? Sim, ele joga até 6, 4. De 4 a 5, ele já fica bacana. Bacana. Bom, minha nota pra ele é um 3,5. É um ótimo jogo. Eu gosto de julgar ele depois de julgar o The Resistance. Você joga o The Resistance. Naquela quebra. Porque aqui no Covid, o The Resistance, ele causa um pouco de inimizade. Um pouco de ódio. Fogo, fogo, jogo. Aí, pessoal, joga o The Resistance. Tá tenso, joga um no segundo um e pode partir pra outro. Isso mesmo. Aí ele pega a carta e joga na cara do outro. E ele fala, pá, você me traiu, cara. Pela puta. Não, é tudo com amor, tudo com carinho. Bom, gente, vocês devem estar sabendo aí. Estamos na reta final da promoção dos mil inscritos. Como é que faz pra participar? Tem um link aqui da explicação, da imagem. Pra compartilhar ali na descrição do vídeo. Curtir a nossa fanpage. Curtir a fanpage da Bucaneiros. Se aí gostou do Segundor, quer comprar, tem o link da Bucaneiros aqui também na descrição. Vai lá e compra. Deus quiser, vai ter histórico. Eu não vou botar roda boa. A gente... Compra lá. E, pra finalizar, gostou da explicação nossa? Gostou do jogo? Curta o vídeo? Se inscreva. Ah, Paulo, eu não gostei de você, não gostei de seus companheiros, não gostei do vídeo. Cara, faz um comentário aí, fala o que não ficou do seu agrado. E curta o vídeo, eu tô... Escrever no canal aqui, ó. Aqui, tá vendo? Curtir o vídeo é pra cá. Tá vendo? É só... Fica aí com os dias de gravação, que eu disserei que teve, né? É isso aí. Até mais. Pode quebrar o pescozinho pro lado, vai. Não, vai pro lado de cá, vai lá. Vai, 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 vai. Pronto, vai depois de gravação.